De acordo com a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, é correto afirmar que o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento de gerações presentes e futuras. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Princípio 3 O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento de gerações presentes e futuras.